Olá, hoje eu e meus amigos divulgadores científicos e especialistas estamos aqui para falar com você criança e tirar a sua dúvida no projeto A Criança Perguntou. Lembrando que esse é mais um vídeo do projeto Ciência Kids da rede UPC Unidos pelo Conhecimento. Olá, aqui é o Guilherme, eu sou do canal Sechat no YouTube e também do podcast Panoramas e é o seguinte, a Julia perguntou, aparentemente há uns anos atrás, mas até hoje não deram resposta para ela, de como a gente sabe que as pessoas enxergam a mesma cor. Bom, tem duas questões aí. A primeira é a parte da biologia. As pessoas recebem a luz nos seus olhos e elas enxergam as cores como a gente conhece, porque o nosso cérebro, ele já conhece as cores, ele já entende o que cada parte da luz é e e ele vai enxergar a cor dessa forma. Algumas pessoas têm daltonismo e aí o olho dela funciona de uma forma diferente e ela enxerga a cor de outra forma, mas a luz que chega no olho dela é a mesma que chega no meu olho. Então a pessoa, ela vai enxergar outra cor por causa do olho dela que tem uma diferença. Ah, tá bom. Como a gente sabe que essa mesma luz aqui vai ser a que eu tô enxergando? Como é que eu sei que eu tô vendo a minha mesa aqui azul e uma pessoa que estivesse aqui do meu lado também ia ver a mesa azul? É o seguinte, como é que funciona isso? A luz vem do sol, vem da minha lâmpada, vem de vários lugares e essa luz ela bate na minha mesa. Essa luz bate na minha mesa e o que acontece? Nessa luz ela tem vários tipos de luz lá dentro. Tem a luz que a gente chama de micro-ondas, essa que a gente usa na cozinha. Tem outra luz que a gente chama de infravermelho e tem outra luz, por exemplo, que a gente chama de raio-x, a que você usa no médico e tem vários outros. Esse tipo aí a gente não consegue ver. A gente não consegue ver porque nosso olho não consegue ver. Tem animal que consegue ver algumas delas, mas porque eles são outros animais, eles são outros bichos e conseguem enxergar esse tipo de luz. A gente não enxerga ela, mas a gente usa para esquentar comida, para passar informação e outras coisas, tá bom? Aí a luz que a gente consegue enxergar, a gente chama de luz visível, ou seja, porque a gente consegue ver. Luz visível. A luz visível, ela tem as cores que a gente conhece. Azul, verde, vermelho, rosa. Quando a luz sai do sol e ela bate na minha mesa, a minha mesa ela absorve os outros tipos de luz. Ela absorve a luz que a gente não vê, tipo micro-ondas, e ela esquenta, igual a nossa comida. Ela absorve a luz vermelha, ela absorve a luz que seria um pouco mais escura, negra, assim. Ela absorve a luz verde. Ela absorve todos os outros tipos de luzes e cores, né? Mas ela não absorve a luz azul, que é a cor da minha mesa. E é isso que diz que a minha mesa tem cor azul. E a pessoa aqui do meu lado que não existe, também enxergaria a luz, a mesa, né? Com a cor ou luz azul. Por quê? Porque a minha mesa recebe todos os tipos de luzes, absorve, esquenta ali, né? Por causa da luz que ela recebe. E reflete, né? Ela libera só a luz azul. Tanto que o espelho, o que o espelho faz? Ele reflete todos os tipos de luzes, né? E aí por isso a gente consegue se ver no espelho perfeitamente. Porque a gente vê todas as luzes refletindo. Diferente da mesa, que só vai refletir aqui no meu caso, a luz azul. Ou então aqui as minhas espadas aqui, que só vão refletir nesse caso ali, ó. O dourado só vai refletir esse tipo de luz. Então é isso. A cor que a gente enxerga de algum objeto É a luz que ela reflete de algum outro lugar que ela recebeu. No caso pode ser o sol ou pode ser a minha lâmpada aqui. A minha lâmpada tá jogando vários tipos de cores e luzes diferentes. Mas a minha camisa, ela só reflete, ela pega todas, ela guarda todas com elas. E ela só reflete a luz, que é cinza. Por isso que a gente fala que usar preto, roupa preta, no sol, esquenta tanto. Porque o preto é quando você não tem luz sendo refletida. Entendeu? Quando você não tem cor sendo refletida. Por quê? Porque a camisa, aquele tecido preto, tá guardando toda a luz que ele recebe. E aí como ele guarda toda a luz que ele recebe, ele esquenta. Porque o que ele não reflete, ele absorve e esquenta. Deu pra entender? Espero que sim, porque esse é um assunto bem difícil. Mas eu acho que a gente deixou claro aqui pra você. Então é isso aí. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e continuem mandando suas perguntas. Agora nós vamos publicar vídeos duas vezes por semana. Porque as perguntas não param de chegar. E se você é um divulgador científico e quer fazer parte do projeto, escreva também aqui nos comentários que eu mando umas perguntinhas pra vocês responderem. Obrigada, gente. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto